Já estão presos em Rolândia, os pais acusaram de terem matado a própria filha. Esse caso aconteceu no ano passado naquele município. A polícia civil aqui de Rolândia, juntamente com policiais da cidade de Cabralha, São Paulo, desvendaram o assassinato, vamos colocar desta forma, porque o corpo foi desovado, não se sabe ainda se ela foi morta, espancada, o laudo ainda vai ser revelado durante alguns dias. Mas o casal que cometeu o crime contra a pequena Maria Clara, de apenas 4 anos de idade, uma menininha que foi encontrada num terreno baldio aqui da cidade de Rolândia, o casal acabou sendo preso. Inicialmente, nos depoimentos prestados no estado de São Paulo, as versões eram bem divergentes, no entanto, em interrogatório, hoje pela manhã, indiciamento formal dos genitores, ainda apresenta várias divergências em seus depoimentos. Principalmente no que tange ao conhecimento de fato da tentativa de oculação do cadáver e também na forma que foi ministrada os medicamentos. A versão é contraditória também, porque ele disse que foi ele que medicou, a mãe disse que foi ela que medicou, a criança não tinha nenhuma intolerância, nenhum tipo de reação alérgica ao buscopan e também ao outro medicamento aplicado, razão pela qual ainda se encontra bem divergente, a história ainda não está esclarecida, estamos aguardando o laudo do IML, que vai determinar ou não, se possível assim for, a existência ou não de lesões corporais nessa criança. Eles estão mentindo claramente, né, doutor? Como eu disse, eles estão bem firmes na sua versão. No entanto, essas versões são divergentes nos fatos mais importantes, no que tange à morte da criança, no que tange à ocultação e no que tange à medicação que foi aplicada. Eles não conseguiram explicar como que esse fato se deu no dia 1º e eles permaneceram na casa até o dia 4º, sabendo da existência e sabendo do fato. O corpo ficou lá, eles tomaram conhecimento ainda pela imprensa do encontro desse cadáver e mesmo assim deixaram o município em fuga. A mãe conhecendo todos esses detalhes, mesmo como ela se diz que queria dar um enterro digno para sua filha, não é o que as provas e os depoimentos indicam. Doutor, uma frieza muito grande, né? Uma tristeza, na verdade, que a Maria Clara era uma menina muito bonitinha, né? É, você já disse tudo, né, Evandro? É uma tristeza muito grande. Se trata de uma criança, se existe ainda coisa pura nesse mundo, a gente sabe que são as crianças e acaba passando por uma situação dessa, né? A criança sequer teve direito, até o presente momento, de um enterro digno, justo. Agora, os fatos estão sendo todos levantados, tudo está sendo devidamente formalizado no inquérito policial e ficará por conta da justiça, do juiz da comarca, do promotor da comarca para determinar a ocorrência de outras diligências ou mesmo que já tenha denúncia formalizada e tome as demais providências. É de se ressaltar que foi um trabalho em equipe, equipe promovida por investigadores dessa unidade, contamos com o apoio do IML criminalística, né? O CICRID também, de Curitiba, e que levou realmente a ser um resultado positivo. A delegacia de Cabralha, Polícia Civil de Cabralha Paulista, também se desdobrou em tudo que foi possível para nos ajudar a reunir as provas necessárias. Existe explicação para isso? Olha, você que está aí em casa assistindo o Brasil Urgente, que me acompanha todos os dias aqui na TV Itarobá, tanto no Tempo Quente quanto no Brasil Urgente, existe explicação para o que esses pais fizeram com a criança? Eu não estou falando aqui que eles foram lá e tiveram a nítida vontade de matar a criança. Não, ainda estou sendo assim, bom demais. Não quero acreditar que um pai e uma mãe tenham envenenado a criança, tenham estrangulado, tenham matado. Não, não, não quero acreditar. Quero acreditar... Vamos supor que o que eles falaram seja verdade. Que eles medicaram e a criança morreu. Para um pai, para uma mãe, que se depara com uma criança mal, doente, o primeiro procedimento é você encaminhar para o hospital, não você fazer... medicar do jeito que você acha, você não é médico, entendeu? Não é você medicar. Mas é raro. Aí no outro dia você encontra a criança morta, a frieza do pai e da mãe de colocar a criança num saco e sair como se fosse um saco de lixo nas costas e encontra o lixo lá como se fosse um animal e joga lá no meio da rua, deixa que é alguém que encontra. E largaram lá. Ficaram acompanhando pela imprensa, assistindo a programação, vendo, todo mundo noticiando. E nós, inclusive no dia nós falamos, os pais não têm... A gente não tinha dúvida de que tinha envolvimento, porque é impossível uma criança de quatro anos desaparecer e os pais não aparecerem. Então estava muito estranho. E a comprovação agora... Tenho dó, muita dó dos outros filhos desse casal. E olha, uma tristeza profunda no coração de saber que ainda exista esse tipo de ser humano que tem a maldade de cometer um crime tão brutal, monstruoso, com um anjinho que não tem maldade com ninguém. Se a justiça da Terra, de repente, falha, às vezes falha, a justiça divina, jamais. Jamais. Não estou condenando, não estou falando o que fizer, não estou falando nada. Só acho muito estranho a atitude desse casal. Aliás, muito estranho para não falar outra coisa.